Quer ser guerreiro, eu disse-te para começar Mas tu não queres ser guerreiro Mas tu não queres ser guerreiro Até se ver no teu gesto Sejaste o de trampolineiro Não estou a armar um desastre Não é pena na corrida Menos estou a armar um desastre Oh Cunha de Vila Verde Tu defende a tua parte Cadê um puxei play-arte Cadê um puxei play-arte Para vos o meu sorrir Para vos o meu sorrir Ele chama-te de trampolineiro Começou logo a mentir Eu sou um homem de bem Eu sou um homem verdadeiro Eu sou um homem de bem Eu sou um homem de bem Sou o raio do Delphine Eu sou um homem de bem Há coisas que me convenham Há coisas que me convenham Se eu tenho liberdade Se eu tenho liberdade Se eu tenho liberdade O costume é chamar mentiroso A quem está a falar verdade Não hei de morrer acende Já comi e já bebi E não hei de morrer acende Se por acaso fosse mentiroso Era como uma cunha de vila Isto é uma maravilha Reparei como isso vai ir Isto é uma maravilha Ele acende e não vai morrer Eu vou-lhe enterrar o naí Oh meu pobre desgraçado Comigo toda doce e rodilha 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 Oh meu pobre desgraçado Tu ao cedo não vais morrer Tu vais morrer a fumar Mas eu tenho mais cuidado Mas eu tenho mais cuidado Porque quem escorrega também cai Eu era um pobre desgraçado Se fosse filho do teu pai E este é para ti lá vai E este é para ti lá vai Eu não dou quadras em vão Eu não dou quadras em vão Às vezes amanhã dirás Que eu não pareço meu irmão Ei, nem tampouco é diferente Eu vou-te estender a nós Que nós aqui é diferente Este nasceu para ser vacuto Eu nasci bem inteligente É por isso meus amigos Na família bem-nos tindo Eu com o meu jacabrito E aqui nem penso nem mim Que tudo é que o raio vem Que raio é que quer fazer E caindo nas minhas mãos Está vivo tem que morrer É o vestido de veludo Eu já te estou a entender Que eu estou vestido de veludo Eu não faço muitas quadras Que eu e poucas digo tudo Aqui está no meu regaço Tu és pobre nas cantigas E aqui está no meu regaço Se pensares bem o que te eu digo Tu já estás a me acabar Habituado às derrotas É que o Delfi já sai andando Habituado às derrotas O cunho ainda morre capaz Este já perdeu as botas Não fiques adorrecido E não fiques adorrecido Não te vás arreliar Não te vás arreliar Não te vás arreliar E fumei com friandito É tudo para brincar Até me estou a lembrar Até me estou a lembrar Do que eu dito não me importa Do que eu dito não me importa Eu perdi o meu calçado Porque tu também és uma bota Mas o tempo vai passando Mas o tempo vai passando Eu não queria meter veneno Não queria meter veneno Não queria meter veneno E tu vai-te lembrando Que para mim ainda és pequeno Mete, mestre, no sentido Para a ti, ó meu Delfi Mete, mestre, no sentido Mete, Mestre, no seu trigo Tu perdestes o calçado Sabe o que é curtir Nós é teus, somos amigos Nós é teus, somos amigos E não é pra te virar E não é pra te virar Ele é quem fica mais a perna Quando eu vou precalçar Eu hei de me recordar Eu hei de me recordar Como eu cantar faz-me contente O meu cantar faz-me contente Porque sei o que digo No meio de tanta gente Olha-me, orgulho Eu pra ti dou-te uma esperança Até se calhar do eu não Já vi a ambulância Com a flauta da rouca E ali passou a ambulância Com a flauta da rouca Ela é preta e me buscara E agora já levou a outra Mas olha que a tua vida Na minha mão vai ser boa Eu tenho uma vida à volta Eu tenho uma vida à volta No cantar tenho razão E no cantar... Com exceção do rancho folclórico de São Pedro do Val Que vai...